Música Você veste essa camisa mesmo, Nasi? Veste essa camisa e enfia ela no meu ouvido também todo dia, porque eu disse que é do cacete, viu? Eu acho que é de todas essas reuniões de músicos em prol de, digamos, de campanhas sociais, eu acho que foi sonoramente o mais criativo, o mais forte. Música Núcleo base! Música Meu amor, eu sinto muito, 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 mas vou indo Música Pois é tarde, é muito tarde e eu preciso ir embora Música Sinto muito, meu amor, mas acho que já vou andando Música Eu queria ter você, mas acho que já vou andando Música Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora Música Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa fada Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa fada Música 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 Já está ficando tarde e eu estou muito cansado Música Música Você pensa que sou louco, mas estou só delirando Incomun Você pensa que sou louco, mas estou só te olhando Música 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 Tentei fugir Música 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 Mas não como essa farda Mas não por essa farda Mas não como essa farda Nunca mais!